Time Time A partir de agora a putaria vai começar, hein? É, se ajudo no prio da putaria, Pet Bob e o Alfa do Madero Paz, de Marinho D.J.F.D.C. Coa! Junta com Pet Bob e Piranha, passa a respeitar e é o pé da puta De puta, 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 puta D.J.F.D.C, dá Caixa para o mundo, porra Esse é o GFDC Salta batida, vai O GFDC Calado, calado, porra O Deus já era Calado, porra O Deus já era Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Quero comer as pererecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Botou o baile da caixa, eu quero comer as pererecas Barraro, barraro, porra Cortou o f***** Jair Barraro, porra É f*** Jair Saltou o baile da caixa Eu quero tu обязательно Com as turajadas Com as turajadas Moving así Baile da caixa Me chama Baile da caixa Me chama Meu prazer, Marcel Silva Vai ter puta piranha Puta piranha Putona Vai ter puta piranha Puta piranha Putona Vai ser puta, 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 puta Pirainha, puta, puta, puta Pirainha, piranha, putona Pirainha, piranha, putona Pirainha, putona Vai ser puta, pirainha, puta Pirainha, putona Parita, caixa, me chama Parita, caixa, me chama Parita, caixa, me chama Parita, caixa, me chama Vai ser puta, pirainha, puta Pirainha, putona Vai ser puta, pirainha, puta Pirainha, putona Vai começar a frutaria GFTC que tá tocando No baile de favela Geral tá embrasando Vai passando, roçando, sarrando Vai! Vai passando, roçando, sarrando Vem que vem! Vai passando, vai passando Vai passando, roçando Sarrando, sarrando GFTC que tá tocando Vai passando, vai passando Vai passando, roçando Sarrando, sarrando GFTC que tá tocando Esse é o Afa do Mandela, porra Fala mídia das mídias As mina do baile foi que o menor manda assim Vai descer no xerecão, só não deixe o copo cair Vai descer no xerecão, só não deixe o copo cair Vai descer no xerecão, só não deixe o copo cair Acredita que acontece, piranha! Muito couro fora o cacete, entendeu? É o Afa do Mandela, vadia! Ai caralho, essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota Ai caralho, essa menina é gostosa Hoje ela tá perigosa Chacoalhando a garrafinha, balançando a chota GFDC, da caixa pro mundo, porra Esse é o GFDC, o fofo do modelo GFDC, da caixa pro mundo, porra GFDC, da caixa pro mundo, porra GFDC, da caixa pro mundo, porra Vai descer no Cor Tyson Transcrição e Legendas Pedro Negri